Do inferno ao céu, da peça Madame Satã no Teatro 13 de Maio ao Festival de Balonismo. O aplauso de hoje te leva a viver essas experiências bem extremas com a gente. Se o diabo é temido, temido em dobro é o nome de Madame Satã. E é por conta da peça Madame Satã que o aplauso vem ao Teatro 13 de Maio, na véspera da data que marca a abolição da escravatura no Brasil. Secou! Bem-vindos à minha casa. Um beijo. Clima de tensão! Geral, abrem o palco! No meio! Eu tenho todos aqui no meio. Mais tensão! Ai, dá pra fazer o Nidurite hoje. Eu quero você. Vá pra frente. Dá uma volta. Este será o meu marido. Bom, Madame Satã foi um mito, talvez, que viveu no final do século XIX e no início do século XX na Lapa Carioca. Ele nasceu na virada do século e ele diz que ele marcou a transição do século com o seu nascimento. Ele veio da Bahia porque ele era o oitavo filho de... o mais novo. Ele foi trocado por um cavalo, porque antigamente, lá na Bahia, eles trocavam o filho mais novo para poder gerar sustento para os outros filhos. Aí, dentro disso, ele foi escravizado na Bahia, veio para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ele chegou muito novo, na Lapa Carioca, conhecendo e sendo inserido na malandragem, já conhecia capoeira e foi tomando conta a partir disso. Só que o João Francisco dos Santos se tornou popular uma dama de Satã por causa que ele tinha uma fera dentro dele, que era esse cara que derrubava oito, dez policiais e ameaça sua honra e seu instinto de vida. Era realmente uma fera quando ele ativava esse lado dele. E ele também era uma dama que fazia shows na noite carioca, porque ele tinha um sonho de ser artista, um artista de teatro. João Francisco dos Santos, pernambucano, filho de Manoel Francisco dos Santos e de dona Firmina da Conceição. Foi escravizado na infância, veio para o Rio de Janeiro em busca de uma vida. Melhor, mais um para a estatística. Pele negra, um ponto setenta e cinco de altura, setenta e oito quilos, forte, parruvo, cabelos negros, lábios negros, olhos negros. Já foi caranguejo da Praia da Virtude por sua coragem. No teatro, vai a... Só um minutinho. A inesquecível mulata do Malacochê com muito gingado. Desordeiro. Pederasta passivo. Dissimulado por índole. Propenso ao crime. Mentirosa. Cadelinha chupadeira. Destruidora de lares. Diaba. Ele alugava escadas, pontos de escadas para sobreviver no Rio de Janeiro, passar a noite nessas escadas. E numa das escadas, na frente morava a Karen Miranda. E aí, ela acendeu. Por que será? Será porque ela era branca? Uma mulher? E por que será que ele foi tão constrangido? Será porque ele era negro, periférico? Daí, essas questões que foram começando a povoar a minha cabeça, para decidir, então, não, eu preciso falar sobre esse cara. Esse cara que recebeu preconceito, esse cara que foi lá batendo os policiais, tinha risco com os policiais. Esse pessoal que sofreu preconceito lá por causa da religião de afro-brasileira. Esse cara, por causa da sua sexualidade, enfrentou 30 homens, matou um deles, foi preso, sofreu preconceito dentro da cadeia. Então, por que a gente não deve falar sobre alguém que é nosso, que é do país, que é muito brasileiro, que transpira nas veias o sangue da nossa cultura popular, do que falar sobre outras coisas? Então, optei por falar sobre o Adame Satão. E por que será que ele foi tão constrangido? O que será que ele foi tão constrangido? O grupo, primeiramente, surgiu na universidade. Nós somos todos acadêmicos do curso de artes cênicas da UFSM. E a gente, um tempinho atrás, há uns dois anos atrás, a gente começou com o grupo, numa outra formação. E a gente procura isso, fazer nas disciplinas. A gente trabalha, faz o monólogo, que nem é no caso do Jean. E a gente procura levar isso para a cultura santamariense e levar para outros lugares. E no Adame Satão, o nosso grupo, ele trabalha como produtor. A gente produz, a gente ajuda o Jean a produzir, a gente vai atrás de material, vai atrás de fotógrafos, essas coisas. Ó Xangô, rogo-te todas as vibrações de amor e misericórdia. Pai da Dinastia Oana, ó Orixá que defende os injustiçados e castiga os malfeitores. Livrai-me de todo escano. O cheiro da Dinastia Oana, ó Xangô, rogo-te todas as vibrações de amor e misericórdia. Ó Xangô, rogo-te todas as vibrações de amor e misericórdia. E castiga os malfeitores e grande do normal. Ó Xangô, rogo-te todas as vibrações de amor e misericórdia. A gente escolheu a data de hoje, dia 12 de maio, porque amanhã é a nossa dita abolição da escravatura no país, assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Então, a gente escolheu essa data em comemoração, tanto é que a gente abriu o espetáculo com um ponto de umbanda. Porque estava dormindo, o cangoma me chamou. Então, a partir disso, a gente começou a reativar, buscar essa força negra, essa energização, para levar para o público. Porque ele não veio para assistir, ele veio para participar e fazer parte, construir também a vida de Madame Satã. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Madame Satã, sou a candidata número 7 para hoje o concurso de fantasias do Bloco Municipal com o Bloco Caçadores de Viagos. Então, eu insultei algumas pessoas... Não foi um insulto, queridas. Foi uma verdade, tudo bem? Tá? Ai, eu não tô sentada de... Ai, isso, meu coi... Então tá, vou dar a real pra vocês. Eu já marrei a pedra de todo mundo. Então esse concurso já tem uma nova candidata, que é eleita. E sou eleita. É maravilhoso, muito bem, gente. Se vocês não acham, eu acho. E eu quero pedir, ó, pra ti. Pra ti, pra ti que riu alto também. Qual é o teu nome aí? Paulo Vitor. Paulo Vitor, arrondado. Como é que vai falar? Tu aí atrás. Alguém se acusa, querido. Alguém vai ter que me responder. Enfim, isso. Qual é o teu nome? Silvani. Desculpado. Alô. Mas enfim, eu quero dizer pra vocês, ó, que eu sei onde vocês moram. E se eu não ganhar esse concurso... Alguém vai ter que pagar. E este alguém não sonha. A Tuma do Sereno é uma parte musical, né? Desse monólogo, na verdade, que surgiu do Jean, né? Que ele tinha uma disciplina dentro da universidade. Que foi surgindo muito, assim, durante esse processo. Veio, então, essa urgência, na verdade, de colocar a nossa cara no espetáculo, entende? E fazer uma melodia própria, junto com uma poesia da Karina Maia, que também é uma colega das artes cênicas. E aí colocamos, tipo, duas músicas nossas, né? Trilhas originais, no espetáculo. Dentro do curso, no ano passado, eu sou acadêmico do sétimo semestre do curso de artes cênicas. E no quinto semestre, a gente desenvolve uma cadeira que é o de espetáculo solo. Então, do meu espetáculo solo, eu vivi e encarnei Madame Satã com muito orgulho e com toda a minha força. A história da losca. Imperatriz é o mundo de eles. Que soqueiro! Que soqueiro! Vai ficar Imperatriz. Imperatriz da cabeça. Boa noite! Vou deixar pra o que se quer passar. Com licença. Alguém tá sentado aqui? Ai, eu vou sentar. Adoro! Olha! Calor hoje, né? Vai tentar com o homem! Oi! Carolinho, muito bem dali! Eu me chamo John Francis Lutas O Popular Magalista Fã Isso aqui conta o nome de hoje Ah! Essa é a burguesa! Essa é a flor! Essa é a flor! Ribeira Cris! Ai! Vem cá, vem cá! Isso! Vem cá, vem cá! Isso! Essa é a Carol! Tá vendo pra oferecer a Carol? Carol de beijar! Passa no laudo! Vai começar! Silêncio, silêncio! A homina bateria! Imperatriz! Liberdade, liberdade! Abre as asas sobre nós Fique a paz da igualdade Veja sempre a nossa voz Libertade, liberdade! Abre as asas sobre nós Fique a paz da igualdade Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá Tens! Tens! Muito bem! Santa Maria, seis e pouco da manhã, dia 14 de maio, ainda nem amanheceu E a gente tá chegando aqui no Seminário São José, onde vai ser o briefing do primeiro dia do Festival do Alanismo Vamos ver qual é Estou aqui com o Eduardo Melo, que é a sexta vez que participa do Festival do Balonismo na organização Tu és presidente da Federação Brasileira do Balonismo, isso E como é todo ano participar desse festival? É, trabalho nos dois lados, né? Bastidores e como competidor também Então, muito trabalho até organizar, até deixar tudo rodando E aí, mais trabalho na hora de competir, mas eu gosto Para o pessoal que é leigo no balonismo, como é que funciona o festival? Todo campeonato de balonismo, em qualquer lugar do mundo, é baseado em precisão Então, tem vários alvos espalhados pela cidade Tem um diretor técnico que, de acordo com as condições meteorológicas Ele já sabe previamente, ele vai determinar quais alvos nós temos que passar Quais tarefas nós temos que fazer Ao final do evento, quem tiver melhor resultado em todas as provas Quem fizer mais pontos, vai ser o vencedor Quantas equipes a gente tem envolvidas nessa edição, tu sabe dizer? Qual é a composição? 22, é E cada equipe tem, em média, quantos participantes? 4 pessoas por equipe Quem são eles? Tem o piloto? Normalmente fica responsável pela equipe Tem um motorista e um navegador Ótimo Tá certo, Eduardo Bom festival, então, para todos nós A gente segue aqui para ver como é que vai ser a experiência Então, devo lá Muito bem, a gente está aqui no Cerrito, de onde deve partir o nosso balão E aqui eu encontrei o Homero e ele tem uma história de amor relacionada à primeira edição do Festival do Balonismo Conta um pouco para a gente como foi essa história A história é interessante até São Paulo a gente faz voo turístico e todo voo eu conto a história porque foi muito interessante Você vê, a gente roda aí 1.300 km, né? Já fiz vários voos em várias cidades E aqui aconteceu inusitado Eu vinha fazendo voo, competindo, né? E aqui no bairro de Camobi Nós viemos voando bem baixo E chegou um certo ponto Ficou uma... Que nem os pessoal aqui falam Ficou uma guria, né? Acenando com a mão E ali alguma coisa foi assim Ó, leva ela para voar E eu fiquei assim Tudo bem Ela passei, ela acenou Passando, entrou na casa dela Saiu no fundo, acenou também Aí eu fui para pouso Pousei o balão E nesse pouso lá Chegou um pessoal da universidade Estava fazendo jornalismo E veio entrevistar nós E eu acabei esquecendo Chegando no hotel Lembrou? Lembrei Falei assim Aí eu falei para a minha equipe Passei ele num lugar ali embaixo Ali no Camobi E eu senti de levar uma guria lá para voar Falei, vamos lá, mas levar quem? Mas eu marquei mais ou menos assim O local Aí chegamos lá Começamos a procurar Meia hora, já estava desistindo até Aí eu falei Ah, eu acho que é essa casa aqui Aí bate palma A minha mãe Oh, moça do balão Porque tem a identificação no balão E não é no carro E aí eu peguei Fiz até uma brincadeira com ela Você gostaria de fazer um voo de balão? Ela falou Mas quanto que é? Ah, 250 reais Ah, para mim agora não dá Falei, não Mas na verdade é uma brincadeira Eu vim aqui Você acabou de ganhar um voo de balão Aí ela, não Para de brincadeira Falei, não é sério Ganhou um voo de balão Ela começou a chorar, né E aí combinamos para o outro dia Seis horas da manhã A gente se encontrar para fazer o voo Aí no outro dia Eu fui lá Peguei ela Aí o pai dela Mas como que é isso? Aí eu falei Não, mas você pode ir junto Aí o pai dela Foi fazer equipe com nós Fizemos um voo Por sinal Um belo voo E em menos de um ano Nós estávamos casados Muito bem É a tua atual esposa Então, qual que é o nome dela? É Stephanie Ah, certo Uma santamariense E ela fez o que? Foi para São Paulo? Aí casamos aqui em Santa Maria E ela foi para São Paulo E já tem o fruto do balonisco Que é a Esther Então, esse balão É um balão de passageiro Na nossa linguagem É uns 5 mil metros cúbicos Ele tem uma capacidade Para oito passageiros E eu vou estar levando vocês Para estar conhecendo A cidade de Santa Maria De uma maneira diferente Ver o começário do dia De uma maneira super fantástica Tudo de cima Bem legal E espero que vocês gostem Você já tinha vindo A outras edições do festival? Sim Em 2010 Eu estive aqui Mas não como piloto Eu vim como equipe Para participar Foi um evento Que teve poucos voos Por causa do tempo O tempo não ajudou Ao contrário do que está acontecendo Esse ano Que pelo que a gente está vendo Pelas previsões O tempo vai estar super legal Super bacana Vamos nós que demos sorte Pois é Super pé quente Espero que vocês também Dêem sorte no voo Seja um voo super fantástico Que vocês possam curtir E aproveitar bastante Junto comigo Só para a gente ter segurança Tem que conhecer um pouco O piloto Que vai nos conduzir Quantos anos de experiência Como é que a tua história Relacionada ao balonismo Então eu entrei no mundo Do balonismo em 2004 Me formei piloto em 2010 E a partir daí Eu trabalho apenas com balonismo Já tive experiências internacionais Todo ano eu vou No maior festival de balonismo Do mundo Que é em Albuquerque No Novo México E assim Pode ficar tranquilo Vocês estão em boas mãos Como é que surgiu O interesse pelo balão Porque não é uma escolha Muito convencional De profissão Ser piloto de balão Como é que surgiu Sim, o meu gosto de balão Já veio desde criança Desde quando eu vi Aqueles balõezinhos de papel voando E desde então A minha paixão por balão Vem só aumentando Em 2004 Eu tive o prazer de conhecer O meu grande amigo E piloto Ademir Brolasse Que me convidou Para fazer um voo cativo De balão num casamento E aí foi o que faltava Para mim me apaixonar De vez pelo balonismo E procurar estudar Me formar E seguir essa carreira Tão gostosa E prazerosa Para mim Que é o balonismo Tá certo E aí a família Os amigos se envolvem Também nesse gosto? Sim, com certeza Eu sempre tive o apoio Da minha mãe Do meu pai Eu devo muita coisa A eles também Praticamente tudo, né E assim É bem bacana Que todos gostam Todos me apoiam Estão sempre junto comigo Dessa vez não pode estar Junto aqui comigo Por conta do dia a dia Do trabalho As coisas Mas estão de uma maneira Ou outra Estão sempre ligados Com a gente E me apoiando Certo É uma segurança A gente saber Que está sendo bem conduzido Obrigada, viu Rodrigo Pois é, gente A gente está todo preparado Para ir voar Entrar no balão Mas parece que não vai dar Em função do tempo O Rodrigo Que é nosso piloto E segue sendo nosso piloto Explica como é que Estão as condições Por que são impróprias É, infelizmente Por conta da acerração Que está chegando Aqui na cidade A gente está com um visual Muito curto, né A gente precisa de Pelo menos mil pés De visibilidade Para poder liberar o voo Para ser um voo Tranquilo e seguro A gente está com apenas 200 Falta bastante, né Falta bastante um pouquinho Agora com o sol aquecendo Passando um pouquinho O tempo Vai liberar Só que daí as condições Questão de aumento de vento As coisas Ficam complicadas Para a gente voar E acaba não sendo Um voo seguro Então por isso Que a gente decidiu Não decolar Tá certo O pessoal está recolhendo As coisas A gente vai agora Se acostumando um pouco Com a ideia De não poder voar Por hoje, né Mas tudo bem Teve uma reviravolta Na história Alguém disse Que abriu o tempo Que está liberado Ou seja Ainda podemos Ainda podemos voar Vamos ver O que o nosso piloto Vai dizer A gente está saindo Agora do solo Do Cerrito E em que solo A gente vai aterrissar Ainda é uma incógnita Vamos ao sabor do vento Então Só curtir essa viagem Com essa aventura Além do céu O aplauso de hoje Se despede Obrigada pela sua companhia E até a próxima Baby Maybe I'm in love Maybe I'm in love Falling to pieces I'm in love Legenda por Sônia Ruberti